Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí É o DJ Marcão Ô moleque, é isso? A Globo não mostra A gente vai ligando nessa porra aí Que o DJ Marcão tá tocando Lanças tudo, porra, só manda eu imaginar Quem tá com saudade aí Ele é barra, viver novinha Tá ligado, vai, vai Oi, encorseta a piranha Mentaliza, idealiza Olha só, respira Calma, relaxa Relaxa, relaxa Senta, vai, senta com tudo Vai, senta com tudo Vai, rebola, rebola, rebola Olha só, respira Calma, relaxa Feta, confusa Vai, joga, tira, joga, tira Joga, tira, joga, tira, joga, tira Vinha a pulsa, vale na rola Feta, confusa Feta, confusa Feta, confusa Vem, joga, tira, vinha a pulsa Vale na rola, feta, confusa É o jogo que queria fuder Vai, feta, feta, however Fica com食ês toda a monta Desdireção a vir Se atranca, vai Allora, vai, vai Colorado Dia é rosa Pela que a esprega A esprega A esprega Pela que a esprega E na trama da sorte é a diferença na sorte é a força e a força e a força e a força É assim que você da piranha... Metaliza! Idealiza! Olha só! Respira! Calma! Relaxa! Senta! Vai! Vai! Senta! Vai! Senta! Vai! Vai! Senta! Vai! Vai! rebola o vento a parceria respira tentaмовher teve a bolsa bate na rola pelas aulas eu queria pediar ficka é todo,performance e toda voz e anonymizar attracar vai se atraga ao bot é 누가 tereza no bot é her arqu tereza no bot Pela que é espregue Desce a pinça do chava Pela que é espregue Pela que é espregue Pela que o DJ Marcão está tocando